O que é isso? Você... Não tem a importância de vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem a importância vocês. O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar 500 dólares. 500 dólares? O que é isso? Não tem a importância de você. Se você tem 500 dólares. Eu vou pegar. O que é isso? Eu vou enviar a Ren. Ok. Vamos lá. O Sam, o Rally. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai enviar a Ren. Você pode? Tem que ser. Que é isso. Eu quero saber a sua casa. É muito fácil. Não tem nenhum problema. O meu Deus. O que você quer? Eu sei... Eu sei! Você está ligado com os Shugentats? É verdade? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem sorte de chance. O que é isso? Não vou deixar. Onde está o Chugentat? Vamos lá. 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 Vamos lá.